Hora do recado do telespectador, DDD 3399111443, enche o telão aqui ó. Boa tarde, Nicomet, sou o Cláudio Ribeiro de Patinga, bairro Iguaçu. Queria parabenizar minha sobrinha Yasmin Assis Ribeiro, que é valadarense, e ontem foi campeã de futebol brasileiro pelo Corinthians. Aí sim! Vai, Corinthians! Ela é lateral esquerdo. Camisa 71, mais um talento da cidade. Parabéns pelo excelente programa. Que Deus continue te iluminando e abençoando todos os dias de sua vida. gravar um material com ela aí pra nós aí, ó. Ó! Aí, Gisele, fica de olho, Gisele! Faz contato com o Cláudio aí, ela é de Valadares, mas o Cláudio tá falando lá do Iguaçu, né? Faz contato aí, Cláudio, pra ela falar com a Gisele. Próxima! Aí, ó! Ei, Nico, boa tarde, tudo bem? Me chamo Janaína Alves, sou estudante de Educação Física pela Univali. Esse final de semana, em BH, no Estádio Mineirão, aconteceu mais a edição do Bob Games. Mais um campeonato multisportivo da América Latina e representando o governador Vladares na modalidade... Chesslater! Agora... é... é... não fala o estrangeiro. Minha equipe, Eclipse Almerstar, que é composto por estudantes informados pela Universidade UFJF Univali, né? Conquistamos a primeira colocação no evento. É, Janaína, vocês acadêmicos gostam de falar um negócio difícil, hein? Olha lá! Só tem difícil. Bob Games! Olha lá! A equipe... é... a equipe... a modalidade... Triller! É... E é o nome da equipe? All Star! Aí, ó! Beijo pra elas todas! Janaína, um beijo pra você! Fala, meu amigo Nico! Tenha uma boa tarde, ótimo trabalho, Deus te abençoe, excelente programa. Nico, manda um salve pra Reves do Belém! Aqui é o Dudu! Dudu tá lá em Reves do Belém! Tamo junto, Dudu Próxima Oi, Nico, boa tarde Como você está? Tô bem? Tudo bem? Manda um abraço pra mim, Anailton E pro meu povo de Larginha Você é nota mil Ô, Anailton Dá uma arrastada nesse sintonia sul da TV aí Chamada de sintonia fina Vai chegar aí mais quente pro Cepelano aí Tamo junto, próxima Boa tarde, Nico Aí sim, hein Isso é dobradinha, você tá ligado, né? Dobradinha? Dobradinha com feijão branco Já vi calabresa Pedaço de bacon Hã? É Aí pode ser orapanópolis Pode ser rúcula Vamos ver, vamos ver o que é aqui Boa tarde, Nico Vamos almoçar? Vamos Vamos Dobradinha com salada de gondó Soldatas de olhos d'água Esse gondó é parecido com o que? Esse gondó aí Eu nunca vi esse gondó, não, é? Gondó O que é isso, rapaz? Volta o gondó lá Pô Gondó Pergunta pro seu pai Onde é que tem esse gondó aí, Gabigol? Pra nós? Nós vamos achar gondó e vamos comer Deve ser bom O Dantas tá comendo lá, ué Boa tarde, Nico Manda um abraço pra Tamires E para Eusiane Dom Joaquim, Minas Gerais Somos seus fãs Dom Joaquim Eu falei assim Será que o Dom Joaquim é perto? Os meninos já correram no Google Mandaram pra mim A duzentos e poucos quilômetros daqui de Valadares É, esses meninos são Mandaram mensagem aqui, Dom Joaquim Oi, Nico Sou o Manuel de Patinga Estou ligado no seu programa Você anota dez Manuel Tá lá no Ipatinga, querido Falando em Manuel Manel de Oliveira Tá lá em New Jersey Mandou uma foto lá No meio da galera de brasileiros Assistindo o Balanço Geral Boa tarde, Nico Já terminei o meu almoço Olha o Albuquerque Júnior aqui Parece, parece Boa tarde, Nico Já terminei o meu almoço É, terminou seu almoço, né? O rapaz do restaurante lá Meia Besa Brasil Que chama? Falou que você compra lá com ele, ó Já estou ligadinho no Balanço Geral Com minha esposa, Eliette Vieira Somos teus fãs Deus abençoe todos vocês Nico, você anota mil Rogério Silva do Granduquesa Rogério Sozan Do Albuquerque Júnior Vai aparecer lá na China Olá, Nico Boa tarde Os parabéns hoje Vamos para o meu amigo Caleb O Caleb tem estilo, hein? A pegada dele É... A jaqueta é barata Difícil é o dinheiro pra ir lá comprar É, passagem que gasta muito, né? Um menino que emite muita alegria Quero desejá-lo Muitos anos de vida Saúde e felicidade Na presença do nosso Deus Cristiano E cumprimentando O Caleb Alô, Caleb O Caleb deve ser Baixista aqui, ó Bess Tá lá com a Bess anotada na camisa lá Todo mundo fazendo parabéns aí Aniversário Oi, Nico Boa tarde Canta parabéns pra mim E pra minha irmã Estamos aniversariando hoje Estamos aqui do bairro Santa Rita Beijos É, a Marlene não falou o nome da irmã dela Mas vamos cantar o parabéns pra ela Parabéns a você Essa data que... Gente, esse Nick cantando parabéns é um negócio de matar Ninguém fica feliz com parabéns assim Tem que afinar, Nick Vamos de novo? Parabéns Deus Deus é mais Receba Receba isso aí Terminou aqui, fi? É a última Irmã